Olá gente, aqui é a Ava Pustanho da Mina que comprava livros. Vamos falar de Arja, né? Vamos falar de novelinhas turcas. Vamos falar do nosso oitavo episódio, que foi Tiro, Porrada e QI Bomba. Foi maravilhoso, né? A gente tá aí curtindo. Aliás, Arja é uma das melhores séries que eu tô assistindo, se não é a melhor, né? Sem que Birma Zalamar eu também tô curtindo bastante. E até tenho que comentar com vocês o último episódio. Vou gravar o próximo vídeo amanhã. A comentar com vocês ainda essa semana. E também vou falar no evento de Istambul, tá gente? Então aguardem aí que vai ser bastante vídeo essa semana de conteúdo de novelas turcas que você gosta. Então fica ligadinho aqui no canal. Bom, nesse oitavo episódio vamos aí pro resumão de tudo o que aconteceu. A Cherno Family, né gente? Eu não sei como vai sobreviver, porque lembra que o Ginário eu acho que ele matou mesmo o Zaffer, né? Porque o Metin ele vai querer apagar todas as provas de que o filho dele fez M. Ou seja, né? Dois pesos, duas medidas. Eles são todos certinhos até a página dois. Ele agora vai querer defender o filho e vai lá jogar tacar fogo em tudo que é negócio. Eu não sei o que vai ser dessa família, porque na verdade ali quem trabalhava era quem? Era o Zaffer e a Ceilin. Eles expulsaram a pobre da Ceilin. Ficou ninguém. Ficou aquela irmã ali com cara de susto que ainda culpou a Ceilin que tentou ajudar e ela ficou com raiva porque foi provado mesmo que aquele homem Osman, acho que é o nome dele do marido lá, que chifra ela tava mesmo com a mulher na noite lá que a irmã foi morta. Ela ficou com raiva da Ceilin Ela ficou com raiva por quê? Porque ela é bonita ou até feia? Não tem culpa não, querida Ai, odeio aquela família. Enfim, Chernobyl é demais O que mais que teve? Teve o Engin, né? Que disse pra Ceilin logo ali no início, né? Naquela cena ali. Ela não esperava Ela esperava que ele se dissesse Poxa, eu sinto pena e tal Ai, desculpa, eu sinto remorso e não disse isso não Ele ficou certo de que ele fez a coisa certa. Tipo, não, ela merecia sim. Eu fiquei chocada, gente. Olha Ele parece o gonzo, né? Dos Muppet Babies Eu não gosto desse rapaz, não. Nasceu de olho junto ele. Bom, o que mais que vai acontecer? O plot twist do tribunal, né, gente? Ele é um rapaz sofrido Você vê que aquele hectare é um cara que traumatiza por toda uma encarnação, né? Essa e mais quatro depois. Então, assim Você vê ali que ele é um cara que também não é bom das ideias, não E aí, ele vai querer é... incriminar o pai E na hora ele vai falar que foi o pai que matou a garota E aí eu não sei o que vai acontecer porque a gente vai ter que ver no episódio, né? Mas enfim E vocês viram que eu achei bem espertinho o Paz E o Paz eu achei, gente, que ele ia ser do mal Mas ao mesmo tempo que eu também não gosto dele Eu gosto que ele descobre as coisas Ele é esperto e ele não é corrupto Porque por enquanto ele não é corrupto Pode ser que ele seja Mas por enquanto não é E eu gostei E o que ele fez? Ele foi atrás, né? Com o nome daquele que é o marido da roteirista, o Eran Eles descobriram, né? Sobre o negócio das trocas das amostras de sangue, né? Porque o Ieksa tá sempre ali tentando arranjar um jeitinho esperto, né? Jeitinho turco de fazer as coisas Jeitinho turco desonesto, no caso De fazer as coisas, né? E ele deu ali uma... Uma... Não faz nada Gente, e eu tô gostando muito da aproximação do Yul Gás com Dona Ceilin Né? A gente tá vendo ali que os dois estão se aproximando A gente inclusive já viu no Fragma que ela vai dizer que vai acabar se apaixonando por ele E eu tô achando que vai rolar um beijo no próximo episódio Eu tô louca pra ver esse nono episódio Gente, eu tô assim sandecida pra ver esse episódio Olha O que mais que teve? Acho que foi só isso as anotações importantes que eu fiz pra comentar com vocês Bom, se vocês gostam de arte E querem ver os outros comentários que eu fiz sobre a série Não esquece de olhar Aliás, no Cinema Turco gente, tem todas as informações Tá? Todos os... Né? Todas... Tudo que eu já assisti de produções turcas tem ali na playlist Cinema Turco E aqui no finalzinho na caixa de descrição tem também todos os capítulos que eu já comentei sobre essa novela e todas as outras vocês podem conferir lá Tá? Eu também tenho um livro chamado Minha Novela Turca que tá disponível na Amazon se vocês quiserem ler Tá lá disponível pra vocês lerem Não esquece de ler de avaliar e de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e de deixar um like nesse vídeo porque é muito importante Se você gosta desse conteúdo também comenta comigo aqui embaixo que eu adoro conversar com vocês Vou ficando por aqui deixando um beijo grande pra vocês Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau